Bem-vindo ao canal Botafogo Avante e Além, se inscreva, curta e compartilhe esta mensagem para mais pessoas. Vamos fazer o nosso fogão bombar nas redes sociais. Compartilhe e ative o sininho. Comente de qual parte do mundo e do Brasil você torce para o Botafogo. Nicola, Botafogo tem expectativa de assinatura de contrato definitivo com John Testour para esta semana. O processo da venda da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Botafogo pode ser finalizado nos próximos dias. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, uma pessoa envolvida na negociação contou que a assinatura do contrato em definitivo com o John Testour é esperada para esta semana. Segundo Nicola, após a formalização, o Botafogo receberá mais 100 milhões de reais em dois meses. Contudo, a estimativa inicial, prevista nos documentos divulgados pelo clube, é de que o valor seja recebido imediatamente na assinatura. Com a quantia, o Botafogo poderá investir no futebol e fortalecer seu elenco para o Campeonato Brasileiro. O clube já recebeu 50 milhões de reais de John Testour em um empréstimo ponte, para pagamento de dívidas e despesas. Fonte, redaçãofogão.net e canal do Nicola. Compartilhe essa notícia do Botafogo para mais botafoguenses. Fala a família Alvinegra, qual o nível da sua ansiedade para a SAF ser finalizada e John Testour comandar nosso Botafogo para novas conquistas? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, curtir, compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem com Deus!